O que é que ele faz? Ele vai, ele fica, ele tá top. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Obrigado. 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 Calma aí Carlos, calma aí Carlos, calma aí Ele está aí, ele está aí Ele está aí Ei, 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 ei É francês! E aí Lucas! E aí de nova! É, 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 é Tá, valeu, depois tá aqui, ei Tá marcada a mão aqui no celular É pra bater o juiz, ó, na mão Viu, Jacó, tá aqui a mão batida no celular aqui, lá na porta, é Tá, tá, vai mostrar aí depois Deixa você safar do bandeira e o juiz Vai, 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 vai Eita Ah, tá aqui a mão desenhada aqui no celular, o menino filmou, vamos marcar o bandeirinho e o juiz depois Vai, vai, vai Vai, vai Vai filmar, pô Eita Ah, aí entwickelt Aqui é para o outro Mas aí foi caldo também Oxi, tu quer mais pegadinha Tem pouca gente É, o primeiro foi, mas o segundo não foi não É, dois, já não dá bola É, dois, já não dá bola Vai, mais, mais, mais É, dois É nós, é nós O que é isso? É de novo, é de novo, é de novo. Jovem do Jogo, você é novo Jogo! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bichado Tira aí no meio, não é mais pra ponta, não, você não pode correr Paulinho, Paulinho Acompanha o quadro, Paulinho Vai, 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 vai Eita Caralho Paulinho, não vai correr não, Paulinho, não vai correr a perna Acompanha o quadro, Paulinho Calma a bola, calma a bola Acompanha a bola Acompanha a bola Vamos na 7 da até Acompanha a bola Boa noite! 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 Obrigado.